Vamos ali na frente, menina. Isso! Bem-vinda! Vai, dá logo! Ah, essa não é! Vai, lindíssima! Vai, tá toda azul! Vai, Tiago! Capricha isso! Isso, ó, que bonitinho que ele é, gente! Ele tá dando beijinho! Quase fofo, gente! Foi quase fofo! Eu ia dizer que fofo, mas deu um óbvio! Meu! Meu! Quase caiu! Que cabelo lindo! Ele caprichou! Vai, Etras! Bonitinho, hein! Você vai com calma! Azul gruta demais, tadinha! Seja carinhoso, amigo! Isso! Assim! Nossa Senhora! Quase nada, né? Meu Deus, você acha que foi carinhoso? Você acha que ele foi carinhoso? Demais! Demais! O que você tá olhando pra ele? Acabe com ela! Meu Deus! Meu Deus! Nossa Senhora! Essa é de tudo! Meu Deus! Tão bonitinha! João! Obrigada! João é com você! Vai, João! Representa a moleque! Seu momento... Seu! Deu! 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 Arregaça, arregaça Ó, no cabelo No cabelo, no cabelo Nossa, que boa, moleque João, você é um tio Ih, lá, velho Não tem mais o que fazer Vai logo, irmão Vai, vai Passa ali, Paula, passa ali, Paula, passa ali, Paula Nossa Esse é o terceiro Não, não tem mais